Os municípios com mais de 30 mil habitantes localizados em regiões metropolitanas e de fronteira vão poder contar com apoio financeiro de até 10 milhões de reais para implantação ou expansão de sistemas de vídeo monitoramento. A ideia é prevenir a violência e a criminalidade. Os municípios interessados em participar do edital de seleção podem enviar as propostas até 14 de junho para o Ministério da Justiça.